Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das furas do funk, neguinho Tem baile de fim de semana, tem presa, tem churras, picanha Tem doce pra comer na janta, respeita o corrente quem trampa Já falei que ela tem aquela habilidade de colar no baile, vem com a meta Já falei que na fuma não é traga do ar, fica a vontade, ela vão ter Luz pra colar, dirá, querer colar, pra falar que é os daqui, fala que é o té Viu os manamenda, que é mó pipipá, e o tutu canta, deixa a nós viver A conta que é na porta, é muita tensa e pouca grossa, mas é ruim de acompanhar, eu quero ver pegar O que é tudo tá fluindo, meus blogueiros, o progredido, então vou bolar mais um pino pra comemorar Quando é ficar na porta, quem fica, dizem a planta, quando é baile de maluco e não porra, velar Lá vai mentindo de depito, só pra confirmar Tô na rua, de mercedão milito, DJ não só manda as pura, liga os irmã pra mais um Tô na rua, de mercedão milito, DJ não só manda as pura, liga os irmã pra mais um A pisequia, vou tá pesado, descobri o segredo escondido, te contar malato, só te maçou Ficou fácil pra nós ficar aí, joga 3, 8, 0 do lado, quero ir no peão protegido, puta linda e menor de sacador, combina o bandida com o bandido Bota o foguete na tapa, que hoje tem palha e não vai tá no tiro Toca tudo de época e nos alto-falante do beat do pito Só te falo que era de baile, ela dança na balança ou fino Pega o entendimento e agira pra todos é porquinho Tô na rua, de mercedão milito, DJ não só manda as pura, liga os irmã pra mais um Tô na rua, de mercedão milito, DJ não só manda as pura, liga os irmã pra mais um Liga os irmã pra mais um Bate um freno poderoso, o chefe cê sempre sonhou e hoje cê trombou Sou produto que nunca esquece mesmo que ela já tentou A porcentagem que eu trago de lucro também vem com risco de pagar neurose Pois sua sombra não tinha marquinha nessa bunda imensa que vocês da COD Nós comandamos os quadrados do estado, na SB do Vitor, no alto-falante Nós tá tipo velho aposentado, meu mano, Cris, entocando a poro-sangue E faz uma que eu faço duas, facilita que se pá resolvo Enche meu saco sem carinho pra esputar, invejoso não babar meu ovo O que me motiva eu tô, pensa que eu sou vicioso Dá meu pedaço do bolo se o papo for contar dinheiro e ter disposição Se engatou eu sou dovo Sei que cê gosta assim, manda seu fix pra mim Só não mente cê fala a verdade Tá querendo enganar o gordinho, ah-ah Stop me carinho, presente em macala Pela brisa no tudo, educado fã, invadimos a mente das partes Sentando em cima de mim, ah-ah Sei que cê gosta assim, ah-ah Manda no pix pra mim Não me ilude, cê fala a verdade Tô na rua, de mercedão mil e duco DJ não só manda as puras Liga as irmã pra mais um Tô na rua, de mercedão mil e duco DJ não só manda as puras Liga as irmã pra mais um Ei! Transcrição e Legendas Pedro Negri